Olá pessoal, estão preparados para saborear muito conhecimento com um menu repleto de oportunidades de atuação? Metodologias ativas com uma grade curricular repleta de atividades práticas, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E o melhor, em um complexo de cozinhas altamente equipadas. Já sabe do que eu estou falando? É do curso de Gastronomia da Toledo Prudente. Vem comigo saborear essa experiência! Fazer Gastronomia na Toledo Prudente é realizar uma viagem ao mundo. São diversos pratos e técnicas de chefes renomados. Além disso, os alunos têm a oportunidade de realizar diversos projetos com empresas reais, podendo colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo do curso. A gastronomia é abrangente. Eu sempre digo que a gastronomia é uma porta pela qual o aluno entra, mas ele não sabe qual ela vai sair. Porque nós temos confeitaria, panificação, nós temos cozinhas internacionais específicas. Garde manjeia, que é a cozinha fria, muito utilizada e procurada por profissionais com essa característica para grandes hotéis. Então, a formação, ela é completa no sentido de que o egresso pode trabalhar num restaurante pequeno, num restaurante médio, num restaurante grande, trabalhar na região, trabalhar no estado, trabalhar no Brasil e trabalhar no exterior. A gente tem muita possibilidade de fazer coisas aqui. Então, ele é um curso que, de certa forma, tem uma estrutura legal. Eu estou gostando das aulas, das estruturas. E a gente tem uma possibilidade de ser um novo na região aqui. A gente tem uma possibilidade de fazer a diferença com a gastronomia. Os chefes formados pela Toledo Prudente serão diferenciados por pensarem fora da caixa. Devido aos projetos executados durante o curso, eles serão aptos para gerenciar diferentes segmentos gastronômicos, como, por exemplo, restaurantes, resorts, gastronomia hospitalar e, quem sabe, o próprio food truck ou até mesmo se tornar um personal chef. A gastronomia amplia opções que você tem no mercado. Era um sonho que eu tinha e, quando a Toledo anunciou a chegada deste curso, eu não tive dúvidas. Os diferenciais da gastronomia da Toledo Prudente, embora não seja só no curso de gastronomia, mas o curso de gastronomia está moldado, foi pensado para que o aluno desenvolva as suas habilidades, as suas potencialidades dentro de projetos, para que ele seja levado a pensar fora da casinha, para que ele consiga desenvolver as suas habilidades de forma potencializada. Então, nós vamos ter projetos integradores que vão levar o aluno a desenvolver projetos, projetos com a comunidade, projetos com os parceiros, com os restaurantes locais. Então, nós vamos, de alguma forma, através dessas ferramentas, trazer o aluno à realidade do que o mercado está precisando. Olha, o que eu percebi do diferencial da Toledo, que eu achei, eu já fiz outras faculdades em São Paulo, então, é que as pessoas aqui se importam com o que está acontecendo, isso foi o que eu mais achei legal. Todo mundo parece que está focado em fazer um bom curso, assim, é tudo pensado e aqui as pessoas dão alternativas, dão coisas a mais e elas realmente funcionam. E ganhando cada vez mais espaço no mundo, a gastronomia tem sido um prato cheio e saboroso para quem quer se destacar no mercado e obter uma boa renda. E olha, aqui na Toledo Prudente, nós vamos mais além. Na cozinha de Marlene, os alunos terão toda a liberdade do mundo para trabalhar todo o seu senso e criatividade gastronômica. A Toledo Prudente, ela me surpreendeu com a estrutura que ela trouxe o curso, na qual ela trouxe o curso. E eu estou encantada. Ela tem esse compromisso na responsabilidade com seus docentes, para poder acolher os docentes de forma, assim, extremamente inovadora e que nos impulsiona, né, para a vida, para a vida profissional. E isso é muito bom, muito importante. Esse aluno que pensa e se propõe a realizar projetos, seja projetos empreendedores, seja projetos para ele mesmo ou para terceiros, empreender dentro de um restaurante que não seja o seu restaurante, quer dizer, como profissional, ele pode empreender. Com as medidas certas de teoria e prática, somados à qualidade de ensino da Toledo Prudente, o seu futuro como chefe gastronômico estará garantido. Com as medidas certas de teoria e prática, somados à qualidade de ensino da Toledo Prudente.